Em 2016, houve uma expectativa de redução dos preços das passagens, mas são cinco anos que o consumidor está pagando mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. A gratuidade da bagagem embarcada nos aviões pelos passageiros foi retomada através do voto pelos deputados. Acontece que essa matéria tem que passar também pelo crivo dos senadores. Sobre esse assunto, foi feita uma entrevista com uma especialista no direito do consumidor, a doutora Maria Inês Dolce, que fala justamente a respeito deste assunto. Daí eu convido você para acompanhar, já que temos inúmeras questões que foram colocadas e as respostas são muito claras, como sempre, dentro do Revista Brasil. O convite está feito. Como é que a senhora avalia essa decisão da Câmara? Claro, ainda precisa passar pelo Senado. Como é que a senhora avalia, então, essa sinalização, doutora Maria Inês? Esse é um tema que já vem tirando o sono dos consumidores desde 2016, porque tinha tido uma resolução da ANAC que permitia que as empresas passassem a cobrar pelas bagagens despachadas. Mas antes, eu acho que muitos ouvintes devem se recordar que nós tínhamos gratuidade de malas até 23 quilos para voos nacionais e de até 32 para destinos internacionais. Então, ao liberar esse tipo de cobrança em 2016, houve uma possibilidade, no nosso entendimento, e uma expectativa de redução dos preços das passagens. Mas aconteceu justamente o contrário, apesar, e poucos estão falando, Walter, que houve uma redução de impostos federais sobre a querosene de aviação. Então, isso não foi repassado para o consumidor. Muito pelo contrário, só agora, nesse ano, veja bem, de janeiro até agora, nós tivemos aí aumentos de até 50% nas passagens. Então, o consumidor, ele está sendo altamente prejudicado. Além disso, nós não temos concorrência no setor. Isso acaba impactando também o próprio consumidor no seu direito de escolha, na sua opção, nas possibilidades de pagar menos pelos voos. Então, nós sabemos que ainda vai depender essa decisão do Senado Federal, evidentemente, mas se comprovou que os argumentos das aéreas não se justificam de que haveria uma redução caso se cobrasse ali o despacho das bagagens. Diante dessa, enfim, dessa decisão da Câmara, suponhamos também que o Senado acompanhe a decisão da Câmara. Quer dizer, as aéreas, elas podem, de certa forma, argumentarem de que, bom, já que nós perdemos, portanto, aí, essa questão da cobrança da bagagem, do peso da bagagem, hoje, então, nós vamos ter que aumentar o preço das passagens. Esse argumento teria sustentação, caso venha a acontecer, diante dessa questão posta, doutora Maria Inês? Olha, é justamente essa a questão que fez com que órgãos de defesa do consumidor pedissem esclarecimentos para as aéreas. Qual foi o motivo, né, desses aumentos praticados de até 50% somente nesse início de ano? Ou seja, isso pode se mostrar uma prática abusiva, a penalidade está prevista no Código de Defesa do Consumidor, o aumento tem que ser justificável, evidentemente, né, então nós já vamos aí começar uma outra discussão a respeito desses aumentos. Agora, o que realmente precisa ser levado em consideração é que o consumidor saiu no prejuízo, né, são cinco anos de prejuízo, né, que o consumidor, ele está pagando mais e, além disso, as empresas aéreas, nós sabemos, né, que elas não são conhecidas por praticarem preços amigáveis para com os consumidores, muito pelo contrário, né, então há também uma falta grande de concorrência que se traduz também em práticas, né, contra o consumidor, como eu estava dizendo no início, não tem opção, não tem liberdade de escolha, são poucas as companhias no Brasil operando, então teria que realmente ter mais opções para que também os preços baixassem. Bom, na questão ainda da suposição, suponhamos então que passe a valer a gratuidade no despacho de bagagens, voltaria também àquela questão de 23 quilos para voos nacionais e 32 quilos para voos internacionais, voltaria a este patamar ou não? Olha, antes era dessa forma, havia uma validação da Agência Nacional de Aviação Civil para essa prática, e, portanto, ela teria que ser revista, né, e também qualquer tipo de mudança teria que ter a participação da própria ANAC, né, que permitiu à época que essas empresas passassem a cobrar pelas bagagens despachadas, então ela também teria que voltar atrás, né, para que essas bagagens, esses despachos, voltassem a ser gratuitos, né, e, portanto, ali poderia se estabelecer como era, 23 em voos nacionais, 32 em destinos internacionais, e, logicamente, que cada empresa praticava ali, vamos dizer, a sua política, né, porque elas podem praticar as suas políticas, né, de pesos e, vamos dizer assim, de certas vantagens ou não para o consumidor, isso depende muito de cada companhia aérea. Agora, o que se percebe é que muitos países não cobram, né, o despacho de bagagem, somente para aquelas que são denominadas de low cost, por exemplo, Portugal cobra das companhias de low cost, porque as companhias são menores, menos assentos, então tem que se pagar para poder despachar, que é uma outra situação, né, inclusive elas não ficam, essas companhias, elas ficam fora do hangar das demais, então tem uma série de coisas que tem que ser repensado a partir de agora. O Anchieta Filho, nosso âncora, está bem pertinho da senhora, o Anchieta Filho, na Nacional São Paulo, também tem perguntas para a senhora, a doutora Maria Inês. Vamos lá, Anchieta. Muito obrigado, Walter Lima. Doutora Maria, tem um problema muito sério também com essa questão, a questão do espaço dos compartimentos nas cabines do avião, então as pessoas foram estimuladas a comprar aquela malinha com a dimensão estabelecida pela NAC, e aí antes do voo embarcar, era aquela confusão, não vai caber todo mundo, e aí tinha desrespeito mais uma vez ao consumidor, que tinha dificuldade para acomodar sua bagagem no avião, ou seja, era mais um prejuízo para o passageiro, né? Sem dúvida nenhuma, então houve ali também essa questão do tamanho, né, para que pudesse ter ali os espaços de compartimentos adequados, e o consumidor realmente no início, ele passou a se revoltar na hora do despacho das malas, muitas não estavam informando, chocou bastante, vamos dizer assim, usar essa expressão, os consumidores à época, e agora, lógico, cada um acabou aceitando, né, cada consumidor aceita, mas isso ficou para que pudesse-se ter uma nova decisão, né? Então, inclusive, muitas companhias, importante dizer, que elas não dizem qual que é o tamanho, qual que é o peso adequado, nós sabemos que pode carregar uma mala até 10 quilos de mão, mas o espaço também é pequeno, por quê? Nós sabemos que muitas empresas, principalmente internacionais e algumas nacionais maiores, diminuíram o espaçamento interno, né, dos seus aviões, diminuíram os assentos, aliás, aumentaram os assentos, né, e diminuíram ali os espaços. Isso, de fato, aconteceu, se percebe claramente, né, que houve essa situação também da diminuição do espaço interno das aeronaves. Muitos deputados, eles colocaram no plenário que se sentiram enganados diante dessa questão, né? Paga-se, acaba com a gratuidade, mas diminui o preço do valor do bilhete para a pessoa poder embarcar. Quer dizer, o passageiro que nesse tempo todo se sentiu também é enganado. Ele teria amparo jurídico para poder ingressar na justiça e buscar também esses reparos do prejuízo que esse passageiro está sentindo que teve? Olha, a partir do momento que houver uma decisão definitiva, ela passa a valer a partir daquela data, né? Não é retroativa, evidentemente, porque senão também causaria aí uma comoção geral, né, um prejuízo ainda maior para os consumidores que teriam que ingressar na justiça. Então, a partir do momento que for consolidado o entendimento de que é gratuito, passa a valer a gratuidade. Infelizmente, o consumidor pagou, ele pode reavir na justiça, né? Mas nós não temos ainda nenhuma decisão final a respeito disso. Então, é bem inicial toda essa discussão. O que nós, enquanto defesa do consumidor, queremos é que continue essa discussão em torno da gratuidade e que o consumidor, então, tenha essa possibilidade de ter as suas passagens mais baratas com concorrência e também a volta da gratuidade, né? Então, isso é bastante importante e a volta da gratuidade, ela está baseada na redução de impostos federais sobre a querosene de aviação, outros impostos, né, que as companhias deixaram de pagar e que estão, inclusive, a partir dessa liberação, elas tiveram um ganho fabuloso, né? E mesmo assim, aumentaram os preços das passagens. Então, esperamos que o Senado se sensibilize. É a segunda tentativa de ter a gratuidade, porque na primeira houve uma perda para o consumidor e a cobrança se manteve, né? E, portanto, nós esperamos que realmente haja bom senso por parte do Senado nessa questão toda. A situação das low cost, que são aquelas companhias menores, é outra. O que nós estamos discutindo são esses voos maiores, aeronaves com mais assentos, onde o consumidor hoje tem que pagar para o despacho e nem sempre é claro o valor, né? O valor hoje, o consumidor, muitas companhias não são transparentes. Então, paga-se muito, né? Pelo despacho, às vezes, uma, duas bagagens com valores, ele é dobrado. Se você leva duas malas, o valor é dobrado. Enfim, o consumidor, até o momento, tem se sentido prejudicado, é prejudicado com essa situação. É como a senhora muito bem me pontuou, né? A Câmara aprovou, agora o rito é o seguinte, vai para o Senado, se o Senado também aprovar, ainda depende da sanção presidencial, né, doutora Maria Inês? Exatamente. Então, nós temos aí um outro caminho, né? Vamos dizer que seria a segunda tentativa, desde 2016, de derrubar essa cobrança do despacho das bagagens. Tá muito bem. E nós aqui agradecendo a senhora por essa atenção, como sempre, né, que a senhora tem com a nossa emissora. Muito obrigado, viu, doutora Maria Inês? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.